Tosso, todo mundo torcendo Remy, Remy Ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor E eu sou o amor todinho dela Chega, mano! Na lua prateada sem esconder E o sol dourado apareceu Remy, Remy Remy, Remy Remy, Remy Cheirando alegria Pois eu sonhei Amei pensando nela Pois ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor E eu sou o amor todinho dela Remy, Remy A roseira já deu rosa E a rosa que eu ganhei foi ela Remy, Remy Remy, Remy Ela é o meu amor E eu sou o amor todinho dela Remy, Remy 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 Ready when you are! Ready when you are!